O Saber Direito desta semana com a professora de Direito Penal, Soraya da Rosa Mendes. O curso é sobre Direito Penal e Gênero. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.jus.br Olá, bem-vindos a mais um Saber Direito. Na aula de hoje, nós trabalharemos com a violência doméstica e familiar. Esse curso é o curso Direito Penal e Gênero. Eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes, professora titular do programa de mestrado do Instituto de Direito Público, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Direito pela Universidade de Brasília. Bem, de antemão, a questão é mais do que dada. Todos nós temos pesquisas que já demonstram que 90%, na verdade 92% da população brasileira já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Sabe, o conhecimento mais específico a respeito da Lei Maria da Penha é uma outra situação. Mas conhecer a Lei Maria da Penha, até mesmo por algumas brincadeiras que são feitas no dia a dia, cuidado, olha a Maria da Penha, Maria da Penha, Maria da Penha, todo mundo já ouviu falar. Então, violência doméstica é algo já conhecido e propalado. Aliás, digo a vocês que a grande, a grande contribuição que a Lei Maria da Penha trouxe no âmbito judiciário, no âmbito da modificação da cultura, é justamente o fato de ter trazido um debate à tona. E que debate é esse? É um debate a respeito daquela construção que se tinha de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Olha, o que nós conseguimos compreender a partir da Lei Maria da Penha, e essa já era uma demanda do movimento de mulheres, é de que em briga de marido e mulher o Estado, sim, mete a colher. Ou seja, em briga de marido e mulher, nós estamos relacionando uma série de pressupostos de construção histórica de subjugação das mulheres em relação aos homens, que precisam ser debatidos. Não sei se vocês recordam, mas eu faço questão de recordar, que no nosso primeiro encontro, nós tratamos a respeito de gênero. E eu falava lá a respeito de gênero, dizendo, olha, gênero é uma construção social, gênero é aquilo a partir do qual, a lente a partir do qual, nós conseguimos compreender as relações de poder, que são relações de poder assimétricas, que se põem no âmbito, do âmbito maior, entre homens e mulheres, mas que no âmbito da família refletem uma situação de violência, muitas das vezes. Bem, chegamos a esse ponto da violência realmente, a violência cometida dentro dos lares. Não só dentro dos lares, até porque nós já temos alguma, nós temos considerações, os violadores, os agressores podem ser companheiros, maridos, assim como também namorados. E no âmbito da violência familiar, nós temos também os filhos praticando violência, os pais em relação às filhas praticando violência. Mas, enfim, nós temos esse complexo a ser tratado. Reitero dizendo que a grande contribuição da lei Maria da Penha vai ser esse debate, essa possibilidade que nós temos agora, nesse momento aqui, nesse espaço do saber direito, por exemplo, de discutir a violência doméstica. Eu quero discutir a violência doméstica a partir de uma determinada perspectiva, a partir dos estudos que eu faço e daquelas que são as minhas publicações. Eu trabalhei durante algum tempo, e essa foi a minha tese de doutorado, hoje já publicada, a respeito de direitos fundamentais das mulheres. Alguém pode dizer, mas, professora, como assim direitos fundamentais das mulheres? Afinal de contas, direitos fundamentais não são de todos e todas, né? Todos têm direito à saúde, à educação, todos têm direito ao trabalho digno, enfim. Bom, nós estamos tratando de direitos fundamentais de uma forma geral. Mas existem direitos fundamentais que são exclusivos das mulheres. Como assim direitos fundamentais exclusivos das mulheres? Esses direitos fundamentais exclusivos das mulheres, na ótica a partir da qual, sob a ótica a partir da qual eu visualizo todos esses fenômenos que dizem respeito às mulheres, é a ideia de que um processo histórico construiu-se, construiu, melhor dizendo, um processo histórico construiu âmbitos, setores, lugares sociais para as mulheres. E que, no caso da violência, é um fato de existir a necessidade de um direito à proteção. Poxa, mas, professora, de novo, alguém pode me perguntar, a senhora também já não disse, e a gente sabe disso, que o direito de proteção, o direito à proteção e, portanto, contra uma proteção deficiente, é algo que o Supremo já tem trabalhado, enfim. Como a senhora está falando de direito à proteção também no âmbito da violência doméstica, ou naquilo que a senhora diz, que é um direito exclusivo das mulheres. Desde que o mundo é mundo, se eu puder dizer assim, mas posso dizer que desde os mais antigos escritos, e a professora Eliette Safiotti diz isso, lá nos seus estudos, nós temos notas de que a violência contra a mulher, ela é milenar. A Bíblia já traz isso. Nós temos lá em algumas referências, referências de subjulgação da mulher em relação ao homem. Não só naquelas mais conhecidas e, talvez, até mais descontraídas de serem tratadas, mas nós temos várias referências nesse sentido. Ao longo dos tempos, nós tivemos uma pedagogia construída em relação às mulheres. E essa pedagogia construída em relação às mulheres, ela é uma forma de organização social que colocou as mulheres em situação de subjulgação em relação aos homens. Essa construção, que eu vou trabalhar daqui a pouco mais, de uma forma melhor, para deixar bastante claro no que isso tem reflexos, essa pedagogia, essa construção toda de que a mulher deve obedecer ao homem, ela demanda a necessidade de uma especificidade da proteção. Estar protegida contra a violência, reconhecer que existe violência no âmbito doméstico, é reconhecer que o Estado precisa dar uma especial atenção a essas demandas. Tem um doutrinador, Robert Alexey, que, a partir do qual, é possível dizer, que, a partir do qual, de seus estudos, é possível dizer, que os direitos fundamentais são uma exigência da dignidade da pessoa humana. Podemos dizer a partir desses estudos. E, digo, que impõe ao Estado um dever maior do que o de meramente abster-se de afetar, de modo desproporcional e desarrasoado, a esfera patrimonial das pessoas sob sua autoridade. São exigíveis do Estado, também, ações positivas, em sentido de assegurar a dignidade da pessoa humana. E, dentre essas ações, está, também, o dever de proteção, que otorga ao indivíduo um correspondente direito de exigir do Estado que esse o proteja. Esses modos de proteção, eles vão ser variados. Nós temos políticas públicas específicas com relação à proteção. E, aí, nós podemos, e vamos falar, mais adiante, a respeito de diversos projetos e programas de proteção, especificamente, relativos às vítimas de violência doméstica. Mas, nós também temos outras demandas, que podem, demandas de proteção, que podem estar, como foi o caso da Lei Maria da Penha, no âmbito da produção de normas, de procedimentos. Ou seja, é possível que se exija, que o indivíduo exija do Estado, também uma proteção que vem no âmbito legislativo. Essa proteção, que deveria vir no âmbito legislativo, ela só chega até nós em 2006. Lembrem que eu falei, ainda no nosso primeiro encontro, a respeito da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e da Convenção do Belém do Pará. Ora, independentemente do Brasil ser signatário de uma Convenção para a Eliminação da Discriminação, isso ainda lá no final da década de 70 e nos idos de 1980, entre 1984, entre 1984, e também do Brasil ser signatário da Convenção de Belém do Pará em 1994, é só em 2006 que nós temos a conformação de uma legislação específica com relação à proteção contra a mulher. Vejam que eu não vou repetir aqui a história da Maria da Penha, da Maria da Penha Maia, e de todos os eventos pelos quais, infelizmente, ela teve de passar, inclusive, carregando para o restante da sua vida uma deficiência física em função da tentativa última de homicídio praticada pelo seu companheiro. Acho que isso é mais do que tratado em todas as referências, em todos os artigos que vocês podem encontrar, aí tem uma busca bastante simples pela internet. Mas, é importante ressaltar que essa forma variada de exigência, ou melhor, que essa exigência dessa normatividade, ou seja, da lei Maria da Penha, ela tem um nascedor muito importante, ela tem um processo de gestação muito importante. E que processo de gestação importante foi esse? Um processo de gestação que demandou um amplo debate na esfera pública, a partir de determinadas organizações feministas, fala-se de um consórcio de organizações feministas, de organizações de mulheres, que, reunidas, demandaram a formação desta lei. Ou seja, o nascedor da lei é um nascedor de um debate público. Isso sempre é importante. Ou seja, que nós tenhamos uma discussão na esfera pública a respeito da necessidade de uma normatividade, e algo que é fundamental de ser dito, a lei Maria da Penha, ela tem uma característica de criação de uma grande rede de proteção, não só uma característica penal, ou mais ainda, processual penal, como acabou sendo conhecida, mas, ela vem nesta possibilidade toda de construção daquilo que era uma demanda, uma demanda da sociedade, nós podemos dizer isso, porque uma vida livre de violência é uma responsabilidade de todos e todas, mas, claro, uma demanda capitaneada pelo movimento de mulheres, pelo movimento feminista. Desta lei, nascida a lei, nós temos, portanto, a concretização daquela que é a previsão constitucional. Que previsão constitucional era essa? Ora, lembremos de novo, lá em 1988, quando a Constituição é promulgada, ela é promulgada a partir de diversas demandas, como disse já, de diversas demandas. E que demandas foram essas? Já disse, de diversos setores, lá dos setores que incluíam o sem terra, que incluíam o sem moradia, o Estatuto da Cidade é uma decorrência disso, que incluíam os debates relativos aos indígenas, enfim, e também as demandas das mulheres. Demandas essas que foram trazidas, consolidadas em uma pauta de reivindicações, que chamou-se a Carta das Mulheres. E dentre estas reivindicações, estava a eliminação de toda a forma de violência no âmbito da família, de toda a forma de violência doméstica. É por esse motivo que, lá no artigo 226 da Constituição, especificamente no seu parágrafo oitavo, nós temos a determinação de que compete ao Estado, vejam aquilo que eu falava antes, a respeito do direito de proteção, responsabilidade do Estado, um direito do indivíduo de exigi-lo, que compete ao Estado criar mecanismos para que seja possível a convivência pacífica, a convivência ordeira, a convivência harmoniosa entre os diversos membros da família. Eu sempre lembro e relembro a professora Juliette Safiotti, sempre, porque é uma referência. Nós temos diversas outras teóricas de igual importância e algumas delas até vou mencionar aqui mais adiante, mas sempre lembro dela. E ela vai dizer lá nas suas considerações que uma das questões que é preciso ser quebrada entre nós é que a família seja um espaço de harmonia completa, um espaço de convivência harmônica. Na verdade, o que os estudos da professora Juliette Safiotti acabaram por demonstrar é que existem relações bastante gravosas, ameaçadoras dentro da família. A professora Juliette Safiotti toca em temas muito complexos, muito delicados. Ela fala do incesto, fala da violência sexual no âmbito da família. Ou seja, ela denunciava e já apresentava nos seus trabalhos tudo o que a gente hoje, e o que eu tenho feito aqui ao longo desses encontros nossos todos, é de reafirmar que não existe ali um espaço preservado de violência. Pelo contrário, quanto mais fechado aquele espaço, menos visível ao público, mais nós vamos encontrar possibilidades de ocorrência de violências como um todo. Portanto, nos termos do que cai aqui no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição brasileira, compete ao Estado, portanto, a responsabilidade de proteger. E ali ele protege de forma específica. Por quê? Porque sabe que essa violência é uma violência peculiar. Claro que não foi fácil, e ao longo aqui dos nossos encontros, desde lá o primeiro, falando das convenções, nós já percebemos o quanto demorou para que chegasse essa normatividade até o terreno infraconstitucional, como foi a Lei Maria da Penha. Creio que tenhamos uma pergunta das nossas estudantes. Qual a importância das delegacias especiais de atendimento à mulher em casos de violência doméstica e familiar? As DEANs antecedem a Lei Maria da Penha. As DEANs começam a ser instituídas ainda dos idos dos anos 80, ou seja, as delegacias especializadas de atendimento às mulheres, elas começam a ser instituídas ainda antes da Lei Maria da Penha. Daí com a Lei Maria da Penha, acaba-se tendo uma necessidade de reafirmação dessa política também. logicamente, as DEANs são fundamentais em todo esse processo, assim como serão fundamentais os juizados depois da Lei Maria da Penha, e antes já eram importantes, mas não existiam, mas fundamentais os juizados de violência doméstica e familiar, ou as várias de violência doméstica e familiar. Agora, acho que a pergunta possibilita um pouco mais de reflexão. as delegacias especializadas, elas são extremamente importantes. Agora, é também importante que não só as delegacias especializadas estejam preparadas para o atendimento de casos e violações, e violências praticadas no âmbito doméstico. Ou seja, as delegacias especializadas, muitas das vezes, elas estão centralizadas, compostas, em lugares que nem sempre são de fácil acesso para aquelas que são as vítimas. Muitas vezes, a vítima, ela vai buscar socorro naquela que é a delegacia mais próxima da sua residência. E aí é que está o ponto. Aquela delegacia que está próxima à sua residência, ela tem de estar tão ou mais preparada para o atendimento de uma demanda como essa, como está a delegacia especializada. As delegacias especializadas, elas são importantes, reafirmo, mas também é fundamental que todo um sistema de proteção às mulheres, que eu já digo a vocês, não considero que seja o melhor de todos, mas que esse sistema que apresenta a delegacia de polícia como uma porta de entrada esteja também preparado. Infelizmente, nós ainda ouvimos e presenciamos e relatamos pelas pesquisas que fazemos com vítimas de violência doméstica que em muitos lugares ainda é difícil o atendimento ou melhor, não existe acolhimento da vítima de violência doméstica quando chega até uma delegacia de polícia. Mais difícil é aquilo que acontecia ainda antes da Lei Maria da Penha e sob a influência ainda de uma sobre a égide da Lei 9.099 enfim em que considerava-se violência desse tipo nos marcos do Código Penal como violência de menor potencial ofensivo, crime de menor potencial ofensivo. Mas ainda existe muitas vezes casos de vítimas que chegam até a delegacia de polícia e na delegacia de polícia acabam recebendo aquela velha frase mas a senhora vai registrar a ocorrência mesmo é o pai do seu filho olha a Maria da Penha agora a Maria da Penha vai prender a senhora quer que prenda mesmo ou seja uma forma de demover que está muito também correlacionada não só com essa violência que isso é uma violência institucional ou seja alguém que é vítima de violência procura um órgão um órgão formal um instrumento de controle social formal e recebe uma resposta dessa também está sendo violada mas é na realidade uma forma também de buscar manter a harmonia familiar tentar deixar as coisas nos melhores da forma melhor e a forma melhor é marido mulher filhos todos juntos e resolvendo os seus problemas isso a gente vê na prática na prática policial também vai ver isso na prática judiciária algumas vezes essa ideologia da harmonia familiar a gente precisa trabalhar isso sob o que? perspectiva de gênero ou seja uma vida livre de violência é a vida que vai possibilitar um indivíduo nesse caso a mulher a conseguir se colocar tanto naquela esfera privada quanto na esfera pública de uma forma autônoma então a pergunta foi fundamental sigamos então com a análise da própria lei Maria da Penha e lá no seu preâmbulo nós temos o seguinte a lei Maria da Penha a lei 11.340 de 2006 é a norma que reconhece a violência doméstica e familiar contra a mulher como impeditiva ao exercício efetivo dentre outros do direito à vida à segurança ao acesso à justiça à cidadania à liberdade à dignidade ao respeito à convivência familiar e comunitária prevendo a partir desse reconhecimento a criação de medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar assim como a instalação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher esta é uma das das proposições que traz a lei Maria da Penha que é de fundamental importância a criação dos juizados de violência doméstica e familiar e a modificação como nós vamos ver agora na sequência a modificação daquela que era considerada uma violação uma infração de menor potencial ofensivo para uma infração que é na verdade como tudo que nós já vimos aqui uma grande violação aos próprios direitos humanos a lei Maria da Penha sofreu várias críticas muitas críticas muitas críticas de regra aliás a legislação que é uma legislação protetiva às mulheres e nós vamos falar lá no nosso quarto encontro a respeito do feminicídio recebe muitas críticas recebe muitas críticas mas dentre as críticas que a lei Maria da Penha recebeu as mais importantes foram relativas à sua constitucionalidade em alguns lugares do Brasil dada a promulgação da lei Maria da Penha começaram a surgir decisões decisões de primeira instância e decisões também dos tribunais a dizer que a lei Maria da Penha não era constitucional e por que não seria constitucional? porque ela viola o princípio da igualdade entre homens e mulheres lembra que eu falei lá no nosso encontro anterior a respeito da igualdade formal entre homens e mulheres que é as demandas todas que foram trazidas pelas mulheres à constituição de 1978 também redundaram naquela ideia de igualdade entre homens e mulheres direitos e obrigações conforme está lá no artigo 5º inciso 1º da constituição pois bem alguns magistrados magistrados desembargadores desembargadoras compreendiam que a lei Maria da Penha tendo em vista o fato de criar uma norma protetiva em relação à mulher ela estava violando o princípio da igualdade entre homens e mulheres bem a primeira consideração é nos marcos das convenções ou seja dos tratados internacionais dos quais nós já tratamos é de perceber que nós não estamos tratando só de igualdade formal quando falamos a respeito de normas protetivas mas da necessidade de uma igualdade substancial ou seja é na vida nas condições materiais em que os indivíduos partilham as mais diversas experiências que nós vamos verificar se existe igualdade ou não que haja igualdade com respeito à diferença isso é o fundamental mas enfim essas decisões passaram a surgir algumas delas utilizadas que tomaram bastante relevo enfim que também trazem uma certa uma certa graciosidade aqui para a nossa discussão de decisões que diziam a lei Maria da Penha é uma lei que transforma o homem em um tolo afinal de contas as mulheres são pecadoras desde o Éden que são todas questões bastante provocadoras provocadoras até de risos enfim mas que foram reais foram reais ou seja de toda uma construção a partir de igualdade meramente formal e a partir de estereótipos como esses enfim essas decisões essas questões todas também acabaram sendo discutidas lá no âmbito do próprio Conselho Nacional de Justiça essas demandas essas discussões todos esses debates todos em sede de controle de controle de constitucionalidade incidental elas provocaram claro a demanda uma demanda ao Supremo Tribunal Federal então nós tivemos interpostos perante o Supremo Tribunal Federal duas ações de duas ações de controle de constitucionalidade relativas à lei Maria da Penha a primeira delas a ação declaratória de constitucionalidade número 19 e a segunda e ambas foram julgadas conjuntamente e a segunda ação direta de inconstitucionalidade número 4424 para resolver essas situações a situação da constitucionalidade da lei Maria da Penha e a situação também relativa às questões todas que diziam respeito aos juizados e outra que é fundamental a respeito dos crimes previstos na própria lei Maria da Penha o que aconteceu nessa discussão a partir da discussão dessa da 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 constitucionalidade e também relativas à inconstitucionalidade de determinados dispositivos da lei o Supremo Tribunal Federal afirmou aquilo que eu vinha dizendo agora no início da nossa dessa nossa aula afirmou que a existência de um direito de proteção das mulheres tanto é que nós temos no âmbito desta discussão toda um voto aliás vários votos mas um voto fundamental aliás todos né mas a decisão foi para a maioria mas um voto fundamental que é do ministro Luiz Fux que traz algumas considerações a respeito desse direito de proteção o que disse o ministro Fux naquele momento falando do direito de proteção ele diz o seguinte uma constituição que assegura a dignidade humana artigo 1º inciso 3º e que dispõe que o estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações artigo 226 parágrafo 8º não se compadece com a realidade da sociedade brasileira em que salta aos olhos a alarmante cultura de subjugação da mulher cultura de subjugação da mulher a impunidade dos agressores acabava por deixar ao desalento os mais básicos direitos das mulheres submetendo-os a todo tipo de serviços em clara afronta ao princípio da proteção deficiente longe de afrontar o princípio da igualdade entre homens e mulheres artigo 5º inciso 1º da constituição a lei nº 11.340 estabelece mecanismos de equiparação entre os sexos em legítima discriminação positiva que busca em última análise corrigir um grave problema social por óbvio que todo discrimem positivo deve se basear em padrões razoáveis que evitem o desvio de propósitos legítimos para opressões inconstitucionais transbordando do estritamente necessário para a promoção da igualdade de fato isso porque somente é possível tratar desigualmente os desiguais na exata medida dessa desigualdade portanto esse voto do ministro Fux no julgamento conjunto da ação direta de inconstitucionalidade 4424 e da ação declaratória de constitucionalidade número 19 ele é fundamental para a afirmação da ideia de que é dever do estado a proteção e esse dever do estado de proteção digo eu mais é um dever nesse caso que configura um direito que é exclusivo das mulheres porque é uma proteção diferenciada ora homens e mulheres com relação aos atos de violência são protegidos por aquilo que está previsto na legislação ordinária o código penal fala em lesões corporais lá a partir do artigo 129 e essa proteção é para todos e todas nós mas quando falamos de um tapa de um soco de um pontapé o mesmo de uma agressão verbal no âmbito do lar nós estamos falando de um outro tipo de violência essa violência é uma violência que tal como eu falava lá no encontro em que tratamos a respeito da violência sexual ela é uma violência mais difícil de ser denunciada existem expectativas que são postas em relação dos indivíduos em relação aquela aquela situação de conjugalidade ou seja ninguém casa com uma outra pessoa sem ter uma ideia de que com aquela pessoa vai permanecer e aí você tem uma ideia de que vai construir a vida com alguém e de repente esse alguém é alguém violento não é o mesmo não é a mesma situação de violência que pode acontecer na rua ou em qualquer outra circunstância é uma situação de violência muito diversa e essa situação de violência essa característica diferenciadora dessa violência é que faz com que o Estado tenha esse dever que vai ser um dever de proteção um dever de proteção que configura por um outro lado que tem como um reflexo um direito um direito exclusivo nesse caso um direito exclusivo das mulheres bem na ação nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 4424 foi decidido por maioria de votos nos termos do voto relator ministro Marco Aurélio a procedência da ação direta dando uma interpretação conforme aos artigos 12 inciso 1 e artigo 16 da lei 11.340 de 2006 para assentar alguns pontos fundamentais e que nós vamos discutir um pouco mais agora que pontos fundamentais são esses a natureza incondicionada da ação penal no caso do crime de lesão de lesão corporal pouco importante a extensão desta quando praticada pouco importante a extensão desta praticada contra a mulher no ambiente doméstico é que havia muita havia muita discussão a respeito da titularidade da ação penal e da necessidade do cumprimento do requisito de procedibilidade que era a apresentação a representação bom essa discussão ela trazia muitas dificuldades porque não é fácil como eu falava anteriormente não é fácil para uma mulher chegar até a delegacia de polícia e registrar uma ocorrência em relação àquele que é ao seu companheiro ou ao seu marido namorado também mas com relação ao seu companheiro ou ao seu marido e muitas vezes ela recebia tal como a pergunta que me foi feita anteriormente ela recebia também uma orientação de que não levasse isso adiante enfim essa possibilidade de demover a mulher daquele intuito inicial concatenada com a possibilidade com a necessidade da representação fazia claro com que muitas ações não fossem levadas adiante bom em não sendo levadas adiante nós temos o que também uma certa desconsideração daquela que é a necessidade do direito do dever de proteção isso demanda discussões bastante profundas bastante sérias que demanda vai ser essa essa vai ser uma demanda essa discussão desculpe que discussão vai ser essa essa vai ser a discussão a respeito da autonomia ou não muitas foram as críticas no sentido de ah bom mas a mulher tem que ser garantida a autonomia então ela tem o direito de tá aí num jargão popular retirar a queixa tem uma professora que também nutrou extrema admiração que a professora ali as anota e a professora ali as anota quando se trata da autonomia ela diz a autonomia não é uma etiqueta que se cola no rosto de alguém na testa de alguém né que se prende a alguém e que não pode mais dali ser retirada autonomia é um processo de construção e algumas vezes é necessário que esse processo de construção que neste processo de construção autônomo se tenha também a possibilidade de que se proteja independentemente da vontade do indivíduo independentemente da vontade da desta nesse caso da mulher eu sei que essa situação é muito complexa e acho que demanda talvez demandaria todo um saber o direito de discutir autonomia mas existem situações e eu vou falar sobre isso daqui a pouco mais no ciclo de violência que acabam trazendo essa realidade como um motivador para que essa decisão do Supremo tenha sido a decisão acertada como foi a decisão acertada temos algumas perguntas também dos nossos estudantes existe uniformidade no tratamento da violência doméstica e familiar contra a mulher pelo judiciário não a lei Maria da Penha ela trouxe todo um um instrumento ela é um instrumento um instrumento de proteção e uma rede ela fala dos juizados de violência doméstica e familiar ela fala de equipe multidisciplinar a fala de responsabilidade da academia na produção de pesquisas ela fala de dados mas a prática judiciária ainda é muito diversa nós temos formas de solução do conflito envolvendo violência doméstica e familiar que são bastante diversas em diversos lugares do Brasil aliás eu não preciso nem caminhar muito longe para dizer que são em diversos lugares do Brasil eu posso dizer a vocês que por exemplo aqui no Distrito Federal eu tenho uma pesquisa que agora está em fase de conclusão já de elaboração de relatório nós temos práticas diversas possibilidades diversas de solução de conflitos nós temos por exemplo magistrados e magistradas que trabalham nos termos de uma vara criminal ou seja que seria isso nos termos de uma vara criminal temos magistrados e magistradas que seguem o processo no rumo que normalmente seguiria como qualquer outro processo criminal e que vão em busca de uma condenação ao final ou de condenação ou absolvição mas enfim comprovada a violência da condenação do agressor agora nós temos outros magistrados magistradas que trabalham com instrumentos que inclusive a própria ação direta de inconstitucionalidade assim trata com outros instrumentos previstos na lei 9.099 vou deixar só assim dessa forma colocado para não criar uma confusão com aquilo que a gente vai tratar daqui a pouco mas como que por exemplo é a suspensão condicional do processo então em algumas varas no Distrito Federal ou quase todas elas se tem uma forma de solução de conflito que é a suspensão condicional do processo ou seja é dada uma série de requisitos de uma série de obrigações a serem cumpridas pelo agressor para que ele a cumprida todo aquele período ele possa ter efetivamente aí sim ver-se livre daquele processo ter aquele feito arquivado existem outras soluções também existem magistrados que tem uma prática de primeiro chamar a vítima a conduzi-la ao acompanhamento multidisciplinar a conduzir também o agressor acompanhamento multidisciplinar e aí sim marcar a audiência quando a situação já estiver já estiver mais empoderada podemos dizer assim a vítima e enfim ou seja não existe uma uniformidade essa é uma questão importante também tem uma doutrinadora que eu gosto muito é uma italiana chama Tamar Pitti e a Tamar Pitti fala a respeito do direito das mulheres e a gente quando trabalhando com todas essas temáticas vai lá da violência doméstica para a violência violência sexual enfim parece a toda vista que é necessário que se construa um campo específico para o tratamento dessas questões e com protocolos específicos mesmo a gente vai ver isso no feminicídio a discussão toda do feminicídio vai se dar a partir de um protocolo mesmo de como tem que ser feita a investigação criminal mas eu digo de um protocolo mesmo de uma uniformidade de tratamento eu não faço nenhuma consideração ou juízo de valor sobre se esse é o melhor se a ação A do juizado A é melhor a ação também A do juizado B ou a ação também A do juizado C vai ser melhor ou vai ser pior eu acho que não é isso até porque o que as nossas pesquisas nos informaram é que pelo menos em todas as varas que nós estivemos entrevistando magistrados magistradas vítimas da violência doméstica é que todos estão muito imbuídos da vontade de resolver o conflito e resolvendo o conflito de formas diversas mas com a vontade de mas que por outro lado é necessário ter alguma uniformização porque a situação que pode acontecer num juizado acontece completamente diferente em outro e a reação da vítima para a vida da vítima pode ser uma reação completamente diferente então essa é uma questão importante a ser trabalhada voltando para a análise então agora e até em consonância com isso que a pergunta me provocou a ação direta de constitucionalidade ela acabou tratando de alguns preceitos que preceitos primeiro o artigo 1º o artigo 1º que a lei é para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher nos termos do artigo 8º parágrafo 8º artigo 226 da constituição isso uma mas também com relação ao que? aos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher as várias criminais de acordo com o que está previsto no artigo 33 as várias criminais acumularão ou deveriam acumular em alguns lugares onde isso ainda não existe onde não existem várias ainda acontece isso acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática da violência doméstica e familiar contra a mulher observadas as previsões do título 4 desta lei subsidiada pela legislação processual pertinente então esse é o artigo 33 a redação do artigo 33 outra discussão também do artigo 41 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher independentemente da pena prevista não se aplica a lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 essa é uma questão fundamental a ser tratado fundamental a lei Maria da Penha ela traz a determinação de que não é possível a utilização da lei 9.099 que a lei 9.099 é aquela dos juizados especiais criminais e por que esse rechaço tamanho a lei 9.099 é porque antes da lei Maria da Penha a lesão corporal por exemplo que vai ser praticamente a regra nos casos que chegam a delegacia de polícia da violência violência doméstica e familiar ela era considerada uma violação de menor potencial ofensivo então chegava lá a vítima com um soco tomando um soco lá do seu companheiro do seu marido disso era feito um termo circunstanciado esse termo circunstanciado remetido ao judiciário chegava ao judiciário e no judiciário havia a possibilidade da composição enfim do pagamento de cestas básicas então banalizando e a vítima saia de lá com o agressor olhando pra ela vendo que ela dizendo a ela vou pagar uma cesta básica o soco que eu te dei vale uma cesta básica portanto um processo de revitimização de banalização da violência que era terrível e de realmente de uma violação pela falta de normatividade pela deficiência normativa de uma violação de uma revitimização daquelas mulheres em situação de violência então essa discussão toda que o Supremo Tribunal Federal fez a respeito da lei da não aplicação da lei 9099 ela foi fundamental pra mudança desse paradigma quando se está falando de violência doméstica familiar não se está falando de infração de menor potencial ofensivo se está falando de algo que tem que tem de ter uma especial atenção do estado sempre a lógica do direito à proteção uma especial atenção do estado e essa especial atenção do estado ela tem de se dar portanto com ações que são ações efetivas eu disse que deixei ali agora alguns minutos atrás eu deixei pendurada a questão da suspensão condicional do processo dizendo que utiliza-se em algumas várias alguns magistrados tem essa utilizada suspensão condicional do processo eu acho que esse sim é um debate ainda em aberto existem considerações a respeito da suspensão condicional do processo não como um instrumento da lei 9099 mas na verdade como um instrumento descarcerizador e que portanto nessa circunstância poderia ser utilizado também no âmbito da violência doméstica isso é uma discussão que seja bastante mais aprofundada e muito mais atinente a uma discussão processual penal do que essa aqui nos propusemos aqui ao longo desses encontros todos do saber direito mas que de qualquer forma nos demanda alguma reflexão crítica a respeito disso haja vista a decisão do Supremo bem essas ações ação declaratória de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade elas tiveram alguns a Miticuri o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil o Instituto Brasileiro de Direito de Família a Temes a Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero o IP o Instituto para Promoção da Equidade todos eles fizeram parte também e trouxeram suas colaborações como amigos da corte por unanimidade os ministros acompanharam o voto do relator e concluíram pela procedência do pedido e declarando constitucionais os artigos 1º 33 e 41 da lei bom para o relator e aí eu tirei aqui uma pinceia uma uma frase duas frases na verdade do ministro Marco Aurélio essa questão toda aqui ela está exatamente no âmbito daquilo que nós conversávamos anteriormente ou seja de tirar da invisibilidade invisibilidade e insensibilidade são termos que vocês vão ouvir muitas vezes quando nós tratamos a respeito de violência doméstica violência sexual feminicídio enfim porque normalmente as questões relativas às mulheres de proteção às mulheres elas estão nesse âmbito de uma insensibilidade de gênero ou seja no trato das questões relativas às mulheres e de uma invisibilidade dos casos então nisso eu falava lá do estupro que são 50 mil estupros registrados estima-se que sejam 140 mil e o número de condenações é um número bem inferior a isso muito inferior a isso mas enfim pensei duas na verdade dois trechos aqui de falas do ministro do ministro Marco Aurélio que me parecem significativas nesses termos de sensibilidade agora de gênero e de visibilização da violência o que que disse o ministro Marco Aurélio no seu voto ele diz não há dúvida sobre o histórico de discriminação por ela enfrentado na esfera afetiva as agressões sofridas não as agressões sofridas desculpem são significativamente maiores dos que dos que do que as que acontecem se é que acontecem contra homens em situação similar então essa era uma primeira consideração a homens e mulheres são iguais em deveres e obrigações o código penal protege a todos ora não há dúvida do histórico de discriminação e desse histórico de discriminação ele é provocador sim de violências como é a violência doméstico familiar em todos os sentidos como a gente vai ver aqui da lei Maria da Penha no âmbito patrimonial moral psíquico e claro físico e outra questão importante que abro aspas novamente abro aspas novamente para citar o ministro Marco Aurélio quando diz retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas na privacidade do lar e representou o movimento legislativo claro no sentido de assegurar as mulheres agredidas o acesso efetivo a reparação a proteção e a justiça essa questão fundamental o ministro aqui é primordial no voto quando trata a respeito da necessidade de visibilização é preciso que venham à tona todos esses casos para que nós possamos com eles trabalhar e possamos a partir deles empreender uma nova forma de visualização desses que são delitos de muita gravidade porque acabam repercutindo também em toda a situação familiar em todo o em toda a organização organização familiar e não só familiar claro não só familiar mas de toda a sociedade como eu dizia antes de um reflexo do privado para o público e do público também para o privado creio que agora nós tenhamos uma pergunta também dos nossos estudantes das nossas estudantes eu gostaria de saber se o aumento nas penas por crimes em que envolvam violência doméstica seria uma solução para esse problema não 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 me parece eu já duas oportunidades pelo menos aqui já tive já disse que não acho que o recrudescimento de penas seja o ideal ou que seja a solução para conflitos nessa natureza ou seja todos os conflitos que estão envolvendo inclusive as demandas relativas às mulheres aliás a gente teve até um problema com relação a isso quando eu falava lá da proporcionalidade nos delitos de natureza sexual com a com o estupro compondo-se não só pela conjunção pela violência ou grave ameaça no caso da conjunção carnal quanto numa prática de atos libidinosos não me parece que seja essa a solução mais adequada a solução mais adequada é modificar também não tiro já deixava bastante claro a dignidade penal de toda essa discussão da violência doméstica no âmbito da lei Maria da Penha que modificou ali um pequeno patamar da pena mínima e a pena máxima lá no artigo 129 especificamente mas não tiro essa necessidade de discussão também no âmbito penal mas por outro lado também não acho que seja essa a grande alternativa a alternativa que se tem é que fosse a lei Maria da Penha tratada no seu contexto geral ou seja existe sim a necessidade de que nós tenhamos um tratamento mais adequado para a violência doméstica e familiar e esse tratamento adequado ele inclui a participação de uma equipe multidisciplinar e portanto da perspectiva de análise de gênero a partir do judiciário bem ao longo desse nosso terceiro encontro nós tratamos a respeito da violência doméstica contra a mulher falamos a respeito da lei Maria da Penha do seu nascedor o nascedor portanto social de discussão no seio do movimento social falamos a respeito das ações da ação declaratória de constitucionalidade no ano 19 falamos a respeito da ação direta de inconstitucionalidade que também tratou da lei Maria da Penha e fizemos diversas considerações a respeito do papel da magistratura ou se das formas de diferentes formas de solução de conflitos que foram adotadas no nosso que estão sendo adotadas na prática judiciária esse é o saber direito esse curso é direito penal e gênero essa foi a aula sobre violência doméstica e familiar eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes sou professora do programa de mestrado em direito do Instituto de Direito Público IDP professora de direito penal nesta instituição doutora em direito pela Universidade de Brasília mestre de ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu agradeço a atenção de todos e todas e já convido para o nosso próximo encontro tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br